Música É? Não pode ser muito confiante não? Olha os outros aí, ó Ele lá de trás deve ser mais fera de estudo Mais louco Bota um lá dentro Daqui a pouco vieram tudo cagado, né? Posso pedir pra nós dar uma voz? Na hora, tamo um aí, meu de pau E aí É doido, ó Não é que a fumaça é do motor? É não Eu não é em cima dos exemplos Vai lá na fome, né? É, 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 é...